Fala rapaziada, tô aqui pra mais um vídeo naquele jeito e ó, hoje aqui agora, né, nesse jeito... Deixa o likeção aí, tamo... Nada a ver. Vamos bater 2 milhão de inscritos aí, é nóis, hein. Ó, essa aqui agora eu vou jogar a partida e vou... Vou tentar ganhar, né, jogando com a câmera inversa. Então bora começar aqui já, a gente vai ter que jogar a inversa, não tô nem aí pra nada e vai ter que dar bom, se não der bom, lasco outro, rapaz. Eu sorriho até olhando pro bagulho, imagina com a câmera inversa, tá maluco? Vou perder tudo. Ih, esse mapa aqui piorou. Bora. Tem que ser assim. Ai, caralho. Bora. Vamos seguir os outros. Vamos seguir, vamos seguir. Bora. Tá dando certo, tá dando certo. Morri. Caralho, tem... Não vou morrer não, cara. Lascou. Caralho, mané. Não tem como passar aqui não. Onze, já passaram onze, mané. Vamos... Perdi. Perdi, mané. Ah, não. Caralho, olha o mapa que veio logo esse mapa, velho. Aí tá de sacanagem com a minha cara. Vamos pra outra. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou seguir alguém. Agora que é mais fácil. Cara, esse mapa aqui eu tô lascado, hein? Bora. Eita, porra. Tem que seguir, porra. Caralho, botei pro... Ah, tô lascado. Não tem pra onde ir, não. Tem que ir pra cá, a gente tem que ir pra cá. Ah, eu olhei pra frente, sem querer, sem querer, sem querer. Sem querer. Pronto, agora que veio. Ah. Bora. Ai, e eu agora pra onde que eu vou? Meu Deus, quase que eu caio. Bora. Não. Passei, passei, passei. E agora? Vou seguir esse cara aqui. Ai. Passou 11. Bora, cadê a linha de chegada, filho? Que não vem nunca. Ficar aqui. Tem que ficar aqui. Tem que ficar aqui. Boa. Boa. Boa, vou passar ao contrário. Mentira que eu passei. Tá maluco? Cara, perdi a primeira, mas a segunda eu ganhei, né? Passei, eu acho que foi o décimo sexto, não? Passei, foi o último ou fui o... Nem sei qual lugar que eu fiquei, meu parceiro. Papo reto, vamos. Ui. Caralho. Não vou tomar muita porrada. Esse aqui é impossível passar ao contrário. Só passa oito. Olha lá. Caralho. Não, senhor amado. O cara não vim por baixo antes, hein? Ah, passou dois. Passou sete. Eita, pô. Já sabia que eu não ia ganhar, mané, pô. Complicou. Ah, acho que é impossível eu ganhar um jogo assim. É impossível ganhar um jogo ao contrário. Tem que ser muito brabo. Vou mais uma, mano. Vou mais uma, pô. Rangerinho, salvo derrubado. É impossível passar nesse mapa aqui de cabeça pra baixo. Se eu passar, eu sou muito cagão. Opa. Toma aí, caralho. Ah, me lasquei tudo, mané. Tá roubando. Passei, passei. Ah! Não! 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 Existe. Eliminado. Ah, isso aqui eu acho que eu consigo passar. Isso aqui eu consigo. Ah, mentira. Como é que eu passo assim? Não passa, não. Ah! Passa, não. Caralho, é o mais fácil eu cair, vi. Caralho. É aquele, mané. É aquele bendito. Bora, isso aqui vai dar pra ganhar, né? Aqui, né? Aqui eu passo, só. Cassete. Passa. Puta. 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 Opa, bora, bora Eita Estou jogando bem até, hein Boa, boa, passei Passei E agora Não Boa, boa, boa Passou nove Eu vou passar, eu vou passar Passei Opa Tava eu do lado da galinha A galinha se lascou toda a tropa Ai, Calica Tchau, galinha Mete o pé Não, isso aí Esse aqui Isso aqui Isso aqui Estou lascado Vou ter que jogar pela sombra Tem que seguir a maioria Pega a maioria Pega a maioria Isso aí Só passa oito Ora é Passei Mentira Eu tava pensando Eu jurava que eu ia passar nessa aqui agora Não, isso aí foi mentira, rapaziada É, esse desafio é impossível Vocês já conseguiram ganhar jogando ao contrário, rapaziada Comenta aí abaixo aí no vídeo Por favor, comenta abaixo no vídeo Eu quero saber, cara É possível Lembrando, meu canal de trap Tá aí na descrição Meu canal de live Também tá na descrição Se quiser seguir lá, se inscrever E ouvir minha música É nóis, beleza? Comenta aí o próximo vídeo Que você quer que eu traga Tamo junto, é nóis E valeu Fui E valeu 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 E valeu